E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei pra customizar esse lindo moletom junto com vocês. Eu já customizei uma peça assim aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem também. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, de deixar o like, de comentar e de compartilhar com suas amigas. Se você fez alguma coisa que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. O link das minhas outras redes sociais e a lista de todos os materiais vai estar aqui abaixo do vídeo. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Pra fazer esse trabalho, eu fui colocando pedrinha por pedrinha em cima da peça pra definir o desenho que eu queria, já que eu queria vários desenhos diferentes. Esse trabalho é muito bom pra reaproveitar pedras. A gente que gosta de bordado, sempre sobra uma ou outra aqui, dá pra aproveitar bastante. Eu dobrei a blusa para achar o meio. Quando eu achei, eu passei uma linha reta com o auxílio de uma régua. Medi 8 centímetros para o lado, marquei mais uma linha e mais 8 centímetros para o outro. Eu criei 5 modelos diferentes. Aqui tem 3 e mais esses dois. Eu vou deixar as fotos de um por um na minha página do Facebook e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A sequência que eu fiz foi que na primeira fila eu distribuí da forma que eu queria. Já na segunda fila, o que era a segunda passou a ser a primeira. E na terceira fila, o que era a terceira passou a ser a primeira. Então, vamos lá. Aqui no caso, a segunda, que na segunda fila passou a ser a primeira. Então, eu continuei a sequência aqui de baixo. O que vem embaixo, vindo na sequência. Aí, já aqui, que foi a terceira fileira, da primeira que eu montei, também a sequência vai do que vem abaixo dela. Chegou ao final, eu subo para o começo. No caso, o mesmo desenho vai ficar formando tipo um V, ó. Aí, eu vou fazer esse mesmo trabalho pra esse lado, pra subir aqui. Eu vou precisar de duas réguas pra fazer essa marcação. Vou marcar aqui os oito centímetros e vou colocar aqui essa outra régua aqui. Deixá-la rente. Tá aqui os oito centímetros. E vou passar um traço com o auxílio da minha caneta em gel. Aí, eu vou repetir pro outro lado. Oito centímetros. Posiciono a régua. E faço o risco. O espaço entre um desenho e outro vai variar do tamanho da pedraria, quantos desenhos você quer. Então, não tem como eu te dar uma medida precisa. Você vai ter que colocar as pedrinhas em cima da blusa. Decidir que desenho você quer. Depois, você retira a pedrinha do meio e vai fazendo as marcações. Como eu já decidi onde cada pedraria vai ficar e já fiz um lado. Então, eu vou me guiar pra fazer o outro. Eu vou colocar a régua aqui reto, ó. Vou colocar bem no meio da pedra que foi a marcação que eu quis fazer. Então, no caso, como aqui é a segunda linha, tá aqui nessa posição. Aí, eu vou marcar aqui um xizinho. Pra mim saber que a pedra do meio do desenho tem que estar exatamente aqui, nessa posição. Vou fazer novamente. No caso aqui da segunda, que é o que eu quero. Eu venho pra cá, pra segunda fila desse lado. Faço a marcação do x. Então, eu sei que a pedra do meio deste desenho tem que estar localizada aqui. E eu vou repetir esse processo. No caso da terceira fila. Ó, eu coloco bem no meio da pedraria. Deixo a régua reta. Venho e faço a marcação na terceira fila. E eu vou repetir esse mesmo processo com todos os desenhos. Uma outra observação a ser feita é que o espaço da primeira fila não vai ser igual ao da terceira fila. Veja que vai aumentando, ó. Por que isso aconteceu? Porque, no caso, aqui, nós temos a gola na fila do meio. Então, a gola baixa mais. Aí, temos um espaço menor. Quando viemos pra esse lado, já tem o espaço aqui do ombro, que é maior. Então, o espaço vai ter que ser maior. Eu não quis fazer uma linha totalmente reta. Eu quis distribuir as peças de forma que ficasse harmônico. Então, eu também não queria colocar um outro desenho diferente de pedraria. Eu queria utilizar apenas os primeiros cinco que eu fiz. Então, aí, eu fiz a distribuição aqui pra cima. Um pouco mais pra cima. Ó, veja a diferença. Que começa aqui embaixo. Tem a subida pra começar aqui em cima. E fui distribuindo da forma que eu queria. Como aqui nesse X eu vou reproduzir a segunda fila. Então, eu vou olhar pra esse desenho e vou fazer aqui. Então, eu já coloquei a minha linha na agulha. Já dei o nó na ponta. Aí, eu vou entrar aqui bem no X. Vou dar mais um pequeno pontinho. E giro a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. E puxo. Agora, eu vou jogar aqui, ó, a minha agulha. O nó tá aqui. Eu vou entrar depois do nó e vim aqui pra frente, ó. Pra quando eu colocar a pedraria, a pedra ficar em cima do nó e esconder. Eu vou olhar pra cá. Eu começo com a pedraria oval. Coloquei ela na minha agulha. Coloquei do lado avesso para o lado direito. Puxo. Seguro aqui onde eu quero. Nesse bordado, já que eu quero as pedrarias exatamente no mesmo lugar. Então, eu vou ficar sempre segurando. Mas, aqui já tem uma forma que eu explico a aplicá-las mais rapidamente. Eu vou deixar um vídeo aqui no card pra vocês assistirem também. Aí, aqui, ó. Minha linha está saindo de dentro do furo da pedraria. Eu vou entrar aqui, ó, rente a pedraria e eu vou subir novamente por esse furo. Agora, eu vou colocar a minha agulha bem rente a pedraria e vou jogar aqui pra frente, ó, em direção a esse outro furo. Puxo. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro da pedraria. E vou dar mais um pontinho. Entro rente, saio por dentro do furo novamente. Agora, eu vou entrar rente e vou dar um pontinho aqui pra frente, ó. Olho pra cá, agora eu preciso de uma gota. Pego do lado avesso para o lado direito. Puxo pra linha. Eu seguro aqui no lugar que eu quero, ó. Vou entrar rente. Vou subir no furo. Vou entrar aqui do outro lado e vou jogar em direção ao outro furo da pedra. Passo aqui por dentro do furo. Entro. Rentro a pedraria, subo novamente por dentro do furo. A próxima pedraria é essa, um navete. Como eu já falei que eu preciso que tudo fique no seu lugar, então, eu vou posicionar ela aqui. Vou entrar aqui, ó. Rente a minha pedraria e vou jogar para o furo do navete. Puxo. Aqui eu entro de um lado, passo por dentro do furo. Entro do outro e jogo em direção ao próximo furo. Passo a minha agulha por dentro do furo. Repito o processo. Pontinho de um lado. Eu vou posicionar a próxima pedraria no lugar, que é o filete. Eu ponho aqui e pressiono com o dedo. Então, eu vou entrar rente aqui a pedraria, ó. E vou sair no furo do filete. Puxo. Entro rente a pedraria, passo novamente por dentro do furo. Agora, eu entro rente e jogo para cá, para o meio, em direção ao furo da pedraria. Passo por dentro. Aqui eu dou mais dois pontinhos também. Passo por dentro do furo. Pego a próxima pedraria, coloco na posição, entro rente e jogo em direção ao furo dela, ó. Saio por dentro do furo. Dou um pontinho de um lado, passo por dentro. Um pontinho do outro e jogo em direção ao próximo furo. Aqui, eu passo a agulha por dentro do furo. Dou um pontinho de um lado, entro rente e subo pelo furo. Pego a próxima pedraria, dou um pontinho do lado, um pontinho do outro e repito esse processo em todas as pedrarias até completar o desenho. E venho para a última pedraria desse desenho. Entro rente, jogo aqui para o próximo. Pontinho de um lado. Pontinho. Entro rente e jogo para frente. Passo por dentro do furo. Pontinho de um lado. Entro rente e jogo aqui para baixo da pedra. Aqui embaixo da pedra, eu dou um pequeno ponto. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Se forma um nó, aí eu dou um pontinho para dentro aqui e saindo do outro lado. Para esconder o nó por baixo. Puxo. Corto o excesso da linha. O desenho ficou formado com todos os nós por baixo da pedraria. E o avesso fica assim, ó. Só o passar das linhas. Nesse bordado não tem jeito. Eu tenho que segurar pedraria por pedraria no lugar que eu quero para poder costurar. Aí, esse mesmo processo eu vou repetir em todos os desenhos. Eu preenchi todas as linhas que eu fiz e fiz uma aqui no meio. No caso, como daqui para cá tem oito centímetros, fiz essa com quatro centímetros para cada lado. E aí, eu fiz essa aplicaçãozinha aqui no meio. Enquanto a marcação dessa é desencontrada, a dessa daqui é toda retinha. Eu coloquei a régua reta e fui fazendo as marcações em cima da linha que eu fiz. Vai ficar assim. E não precisa se preocupar com essas linhas que ficam. Pois sai com água e até com o próprio manuseio da peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.